Hoje recebi agora há pouco, como vocês presenciaram, a presença do presidente Rodrigo Maia, que está no exercício da presidência da República, que numa deferência ao Congresso Nacional veio aqui para assinar também, coincidentemente, a ministra Carmen Lúcia liberou hoje a questão da transposição das águas do Rio São Francisco, com isso nós vamos resolver, está resolvida essa questão da obra, são 516,7 milhões de reais para esse último trecho, para colocar água no Ceará. Nós temos hoje no Ceará ainda um sofrimento muito grande nessa questão de abastecimento de carros-pipas e de muita dificuldade, mesmo saindo de um período chuvoso. O maior reservatório do estado de Ceará é o açude do Castanhão, que quando sangra, tem cerca de 6,7 bilhões de metros cúbicos, abastece Fortaleza e toda a região metropolitana. O açude do Castanhão hoje tem, depois de um período chuvoso, tem menos de 400 milhões de metros cúbicos, ou seja, menos de 10,6, cerca de 6% da sua capacidade para abastecer Fortaleza e região metropolitana. Se não for essa liberação pela ministra Carmen Lúcia, a quem queremos agradecer, porque estivemos na semana passada numa reunião com ela, eu convidei os governadores, convidei o ministro da Integração, Helder Barbalho, essa obra foi liberada no dia de hoje e na segunda-feira, já foi hoje, dada a ordem de serviço aqui, na presença do Senado, com a presença do ministro Helder Barbalho e do presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Então, essa obra começa na segunda-feira e esperamos que até no mais tardar, janeiro, de dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem, as águas estejam chegando na cidade de Jati, que é a divisa do Ceará com o Pernambuco, que aí já cai no leito dos rios e vai, obviamente, direto para o Castanhão.